Parada esperta, chegamos aí, a reta final do primeiro período, ainda tem muito jogo pela frente Bela troca de passes da equipe do Frank, debaixo ali da cesta, o Lucas, Lucas Dias David Jackson, sabe tudo, Jackson, belo passe, Márcio, pro Lucas Dias Vamos deixar o like aí galera Caiu, Jinho, girou pra cima do Romário Roque Jinho, tentou o passe, a bola chegou sim, até o Jackson e agora enterrada Muito aguerridos, lutadores ali dentro do garrafão, bola importante ali pro César também